E a Corte Especial de Superior Tribunal de Justiça também realiza logo mais a sessão de abertura dos trabalhos do segundo semestre. A repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. Alguns processos de grande interesse para a sociedade estarão na pauta de julgamentos do tribunal já nas primeiras semanas de agosto. Os ministros da Corte devem decidir se recebem ou não as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal contra governadores de oito estados, prefeitos e conselheiros do Tribunal de Contas de Roraima e do Distrito Federal. Se as denúncias forem aceitas, o STJ vai poder indicar a aplicação de medidas cautelares penais e determinar, inclusive, o afastamento dos acusados. Além disso, o segundo semestre forense também marcará a primeira etapa do projeto de julgamento eletrônico do STJ, o que vai permitir que a seleção de recursos repetitivos e a suspensão dos processos semelhantes em todo o território nacional sejam feitas de maneira totalmente eletrônica.